Fala galera, está no ar! O que que está no ar? O Futebol 360 roda a vinheta! Está começando o Futebol 360, estou aqui ao lado de Vitor Tapioca e ele vai explicar pra gente o que que a gente vai falar nesse episódio de hoje, Tapioca. Saiu recentemente, rapaziada, a lista da FIFA, do FIFA The Best, daqueles jogadores que disputam pra serem os melhores do mundo. Ao todo, são 14 jogadores que disputam a honraria, além do melhor técnico e do melhor goleiro que também estão ali na disputa. Lembrando que o FIFA The Best desse ano vai contar muito a Copa do Mundo de 2022, que saiu ali num mês atípico, né? A gente está acostumado a ver a Copa do Mundo em junho, julho, só que desta vez, por conta do calor ali do Catar, foi disputado entre o mês de novembro e dezembro. Então, por isso, o The Best vai contar muito a Copa do Mundo, meu amigo. Tem jogador aqui que já é meu preferido. Vamos lá. O Julian Alvarez vai participar, ele é do Manchester City e da seleção da Argentina também. O Bellinger, do Borussia Dortmund e da seleção da Inglaterra. Tem o Vinícius Júnior também, da seleção brasileira e do Real Madrid. Benzema, França e Real Madrid. De Bruyne, Bélgica e Manchester City. Haaland, Noruega e Manchester City. Tem o Hakimi, de Marrocos e do PSG, né, Tapio? Além desses, tem o Lewandowski, do Barcelona e da seleção polonesa. O Mané, do Senegal, que não disputou a Copa, infelizmente. E do Bayern de Munique. O Mbappé, da França e do PSG. O Mbappé, que marcou três gols na final. É um forte candidato, mas a gente fala dele daqui a pouquinho. O Messi, campeão do mundo pela Argentina e do Paris Saint-Germain. O Modric, da Croácia e Real Madrid. O Neymar, da seleção brasileira, também do PSG. E o Salah, do Egito, que não disputou a Copa. E que defende o Liverpool, da Inglaterra. Muitos nossos ouvintes não vão lembrar, mas... No pré-Copa, o Neymar, o Haaland, estavam marcando muitos gols. Mas, infelizmente, na Copa do Mundo, pelo menos o Neymar não foi muito bem. Por conta da lesão, teve a lesão ainda. E o Haaland, que a Noruega nem chegou a se classificar para a Copa do Mundo, né? Sim. Mas, lembrando que a votação vai até o dia 3 de fevereiro, tá? A votação no site da FIFA. E no dia 27 de fevereiro, acontece a cerimônia em Paris, na França. Será definido lá quem é o melhor do mundo. Segundo lá o The Best, já que teve o separamento da France Football. E agora a gente vai montar o nosso Top 5, tá? Eu e o Itapioca entrou aqui em um consenso. Pela primeira vez, a gente entrou em consenso, tá? Mas a gente vai falar aqui para vocês o nosso Top 5, na nossa opinião. Trazer todo o recorte de cada jogador, é claro. Começando pela quinta posição, TAP. Na quinta posição, a gente estava debatendo dos jogadores dessa lista de 14, que se destacaram na temporada. A gente trouxe o Vini Júnior, né? Boa. O Vini Júnior, que foi campeão da Champions pelo Real Madrid. Fez gol na final. Fez gol na final, fez uma boa Copa do Mundo na seleção brasileira. Foi uma alternativa ali do lado esquerdo brasileiro. E a gente trouxe o Vini Júnior para o Top 5. Eu lembro do Vini Júnior contra o Manchester City, no Etihad Stadium, em que ele faz uma partida belíssima. Sim, fechou. E tem um drible que ele faz com o Fernandinho, em cima do Fernandinho, na linha lateral, né? Sim. É aquele contra-ataque, toca para o Benzema. E ali, meu amigo, o Real Madrid consegue... Uma virada, né? Uma virada histórica, né? No jogo seguinte, no Santiago Bernabeu. Teve gol do Rodrigo também. Brasileiros fazendo história aí na Champions League. O Vinícius Júnior que fez o gol da final contra o Liverpool, né? Agora o nosso quarto lugar, quem é? O Modric, que chegou até terceiro lugar na Copa do Mundo. Em 2018, ele já tinha conseguido ser vice-campeão do mundo. Nesse ano, mais uma vez, a seleção croata chegou em terceiro lugar, muito pelo Modric, campeão da Champions também, porque é do Real Madrid. Passeirinho do... Com o Vini, com o Benzema. O Modric é um grande candidato aí para esse FIFA The Best. E quem sabe corre por fora aí nessa disputa. Eu acho que corre por fora sim. Você falou bem agora, tá? Porque o Modric, na Copa do Mundo, ele não brilhou tanto como em 2018. Em 2018, ele era o protagonista da Croácia. Agora, em 2022, ele não foi o protagonista, né? Teve o Vadiol na zaga. Teve atacante fazendo gol. Teve lateral jogando bem. Teve goleiro, né? Defendeu algumas coisas ali contra a seleção brasileira. Mas a gente não quer lembrar disso, não. Modric é o quarto lugar na nossa lista, top 5. E o Vinícius Júnior é o quinto. E agora, no nosso top 3, Brennan. Aqueles que a gente acha que vão ser grandes concorrentes a vencer o FIFA The Best, a ser o melhor do mundo. Então, em terceiro lugar, eu quero trazer aqui, a gente combinou, de trazer o Benzema. Apesar dele não ter feito um final de temporada muito bom, mas a gente tem que lembrar que ele é o atual melhor do mundo pela bola de ouro. O atual detentor da bola de ouro. Não jogou a Copa do Mundo pela França, foi cortado. Mas, vencedor da Champions League. Venceu a La Liga. E vou pegar aqui, pra dar uma olhada nos números dele, na temporada, na temporada de 21-22, ele que fez 46 jogos, marcou 44 gols, e deu 15 assistências. Que média, hein? 46 jogos, 44 gols. Quase um gol por jogo. Mais 15 assistências, são 59 participações em gols diretas, em 46 partidas. Que média sensacional. Ele que foi o artilheiro da Champions League. Verdade. Tá encostando ali no Cristiano Ronaldo, né? Ele que é um dos maiores artilheiros da história da Champions League. E tem tudo pra bater. Ainda mais que o Cristiano Ronaldo, do Al Nasser, agora da Arábia Saudita, não disputa mais a competição. E agora a gente vai falar aqui do nosso segundo lugar, o nosso top 3 aqui, o segundo lugar do nosso ranking, é o Mbappé. Mbappé que fez uma belíssima Copa do Mundo, já vem jogando bem pelo PSG. Infelizmente o PSG mais uma vez brecou ali nas quartas de final da Champions, né? Pro tão postulante ao título Real Madrid. Mas o Mbappé jogou muito a Copa do Mundo, mais uma vez, segunda Copa do Mundo, ele que é muito jovem, muito promissor. Foi o vice-artilheiro da Copa do Mundo com sete gols. Foi o artilheiro. Artilheiro? Foi o artilheiro. Você sempre em cima do lance. Sempre em cima do lance. Sempre em cima do lance. Isso atrapalha, porque ficou ele e o Messi ali, né? Ele foi o artilheiro e o Messi ficou logo atrás. É, isso mesmo. É porque ele fez três gols na final, né, cara? Foi. Surreal. O cara faz três gols na final, gente, e não é campeão. Imagina aí. Que dor de sofrimento, cara. Mas o Mbappé, na temporada 2021-2022, em 46 partidas, ele marcou 39 gols e deu 21 assistências. Repete aí, meu amigo. São 46 jogos, 39 gols e 21 assistências. Dá pra você? Rapaz, aí eu já não sei. Mas... Eu não dou nenhuma assistência. Rola ele. Mas se ligue. É interessante, Breno, é que esses caras que a gente trouxe, tanto o Benzema quanto o Mbappé, os caras conseguem atingir quase que a média de um gol por jogo. Só calcula aí pra ver quantas participações ele tem diretas em gol. 60. Mais do que o Benzema. E é interessante que mesmo ele sendo atacante, o Benzema e o centroavante tem 15 assistências. Sim. E o Mbappé que tem a fama de ser fominha tem 21 assistências. Verdade. Então ali ele chega a quase metade de quantidade de jogos com assistências e gols. Mas também, né gente, venhamos e convenhamos. Não tiramos méritos do Mbappé, mas a Ligue 1, né, meu amigo? Tem uns times... E jogar do lado de Messi e Neymar é fácil demais. Fica fácil. Já que você falou do Messi, o Messi é o nosso top 1, né não? Nosso top 1. E digo mais, Brenner, pra mim, a distância dele pro Mbappé nessa disputa pra ser o melhor do mundo é muito grande. Eu acho que o Messi vai ser o melhor do mundo com sobra. Apesar de não ter feito um bom início de temporada pelo PSG, um bom final de ano, no caso, nessa temporada que passou, ele simplesmente se reinventou depois da Copa do Mundo nessa temporada atual. É, eu também concordo com você, quando você fala que o Messi não fez uma boa temporada no PSG 2021-2022. Mas se a gente for para os números, vamos chamar a gente de louco. Porque em 34 partidas, ele marcou 11 gols e deu 14 assistências. São 25 participações diretas em gols em 34 jogos. Sim. Só que a gente pega, a Ligue 1 não é competitiva. O time chegou nas quartas de final deixando pelo Zil e jogando bem. Sim. Tomou uma virada... Tomou uma virada surreal, algo como aconteceu com o Barcelona anos atrás. Aconteceu agora contra o maior rival, Real Madrid. Donnarumma falhou, Marquinhos falhou. Neymar perdeu gol, Messi perdeu gol, Mbappé perdeu... Messi perdeu pênalti no Parque dos Príncipes. Né? A memória tá boa, cara. A memória tá boa. Eu só concordei, só fui na leva aí. O Messi perdeu pênalti, o Courtois pegou, o Courtois sempre... E a gente vai falar do Courtois também. Mas só que chegou a Copa do Mundo, meu amigo. A última Copa do Mundo do homem, e ele... foi o artilheiro? Não. Foi o vice-artilheiro? Foi o vice-artilheiro. Foi o vice-artilheiro atrás do Mbappé, mas ele carregou a Argentina, porque... TAP, você concorda comigo? A Argentina, se o Messi não tem um dia bom em campo, a Argentina não joga. Não joga. E foi o que aconteceu contra a Arábia Saudita na estreia. O Messi não jogou bem, e mesmo marcando gol, foi de pênalti, mas marcou gol. Mesmo assim, a Argentina não conseguiu vencer num dia que o Messi não tava bem. A Argentina tem a Messi dependência, né? Mas eu acredito que o Messi vai ganhar aí o The Best. E você também acredita? Eu acho que tranquilamente, eu acho que não vai ter muita dúvida nessa não, Breno. E você? Sabe quem vai ser ali o top 3? Deixa aqui pra gente nos comentários. Valeu? E agora a gente vai falar dos técnicos que estão concorrendo aí ao melhor técnico do mundo na temporada de 2022. Hein, Tapioca? Comece, pai. A gente... É importante a gente recortar que são 5 técnicos que concorrem a essa honraria do FIFA The Best de melhor técnico do mundo e 3 deles foram técnicos de seleções que participaram somente da Copa do Mundo. A Copa do Mundo influencia demais nesse prêmio, hein? Então a gente tem na disputa. Vou falar os técnicos das seleções aqui, Breno. São o Valide Regrag. Meu nome, rapaz? Valide Regrag. Não sei nem se tá certo, tá? Tá certinho. Você falou muito rápido e certo, cara. Pelo menos, se tiver errado, eu menti com convicção do Valide Regrag do Marrocos, o Lionel Scaloni da Argentina, campeão do mundo e o Didier Deschamps que ficou em segundo lugar na Copa do Mundo, técnico da França. E ainda temos o Carlo Ancelotti, o Real Madrid que ganhou a Liga dos Campeões, ele que estava um pouco afastado dos grandes clubes, voltou para um grande clube em que ele deixou lá uma base formada e já foi logo de cara campeão da Liga, campeão da Liga dos Campeões, já fatorou os principais prêmios da Europa. E o segundo, Pepe Guardiola, Manchester City. Ah, mas o que o Pepe está lá? Beleza. Campeão da Premier League, campeão da Premier League, mas todo ano tropeça numa quarta de final, semifinal, que seja na Champions League e não leva. Mas o Pepe Guardiola, ele tem uma forma assim de... Meu Deus, não tenho nem adjetivo, uma forma diferente de levar seu time, né? Brené, posso ser polêmico aqui? Faça sua polêmica. Eu acho que dessa lista o Pepe Guardiola se sustenta pelo nome. Concordo. Pela temporada, concordo. Mas... Porque assim... A gente tem que avaliar também que a Premier League é a competição hoje de clubes mais... A liga mais competitiva, acho que é a mais difícil de se ganhar hoje. Ah, mas aí por que o... Por exemplo, o Simeone que tava no... Simeone, não. Pochettino. Sim. Que tava no PSG. Mas Pochettino não fez um bom trabalho no PSG. Mas ganhou a Ligue 1. Aí você tem que colocar o parâmetro Ligue 1 e Premier League. Sim, mas é nacional por nacional. Não. Sendo que... Se for nacional por nacional, o Rasflick, que era do bairro de Munique, também iria. Entenda. Mas são das principais ligas do mundo, então teoricamente eles atribuem o mesmo peso. Se os jogadores das principais ligas europeias disputam o melhor do mundo, Pronto. Com o mesmo peso. Se ligou? Seu comentário é interessante. Pochettino chegou nas quartas. Sim. Guardiola chegou numa Semi. Sim, justo. Beleza? E na temporada anterior chegou na final da Champions e perdeu pro Chelsea. Sim. E o Pochettino? Já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? Irineu, você não sabe nem eu. Nada, tá bom. Entendeu? Acho que a Premier League pesa muito e pelo fato do time que o City se formou com o Guardiola, que renovou seu contrato e tá permanecendo aí em busca desse grande título. Então, quem será seu favorito aí? Eu acho que dessa lista a gente pode destacar grandes trabalhos como do Leonardo Scaloni que veio do nada. Eu tô na dúvida, viu, cara? Mas eu acho que dessa lista, desses indicados, o Ancelotti, ele tem um pouco de sobra nessa disputa aí. Campeão da Champions, campeão da La Liga, o Real Madrid se encontra nas oitavas da Champions League atual. E se a gente lembrar que o Real Madrid na temporada anterior não era cogitado nem entre os indicados a ganhar? Começou a Champions perdendo pro xerife da Moldávia, se não me engano. E na temporada anterior ele foi eliminado nas oitavas. Então, o Ancelotti chegou, remodelou o time com a base do que ele já tinha montado na época com o Zidane, né? Então, ele voltou com tudo. Eu também acho que o Ancelotti é o candidato a ganhar mais por conta da Copa do Mundo de uma Argentina que no nome não tem muita coisa e o Scaloni ali soube armar o seu time de acordo com cada adversário. Acho que vai ser uma briga boa, mas eu acho que vai dar o Ancelotti. Eu também. E você? Acho que vai dar o quê? E agora a gente vai aos goleiros, à lista dos goleiros, goleiros melhores do mundo. Quem é que tá nessa lista aí, tá? Você é goleiro ou é, cara? Eu sou aqui, ó. Tô fazendo a fonte. Não, no último baba aqui da Rádio Sociedade você atacou ali pegada maradona. Não veio pra cá, não, que você não é goleiro. É porque assim, ó, vou te explicar a minha situação. Quando eu jogo na quadra, eu dou uma pegada no gol, na brincadeira ali, porque eu, pra quem não sabe, eu tenho 1,60m. Então, na quadra, eu dou uma ajeitada ali, uma ajeitada no gol. Agora, quando é no Sociedade, que é campo maiorzinho, coisa e tal, aí é só tapa de esquerda, só distribuição de bola, tá? É aquele ditado, né, pai? Quem corre é a bola, né? É, quem corre é a bola, vai. Então, vamos lá. Os concorrentes são o prêmio de melhor goleiro do mundo. Tem o Alisson, brasileiro, do Liverpool. Tem outro brasileiro, que é o Ederson, brasileiro do Manchester City. Tem o Courtois, o belga do Real Madrid. Tem o Emiliano Martínez, da Argentina e do Ação Vila. Melhor goleiro da Copa do Mundo. Melhor goleiro da Copa do Mundo, seja com gestos obscenos ou não. Tem o Bono, do Marrocos e Sevilha. Eu aposto com qualquer um aqui. Ninguém sabia quem era o Bono antes da Copa do Mundo. Talvez, só quem joga modo carreira no FIFA, que vai saber quem é o Bono, porque é um dos goleiros mais promissores do game. Tá fazendo propaganda, né, cara? Não, mas patrocina a gente. Patrocina a gente, tá? Não, mas quem contrata ele no modo carreira sempre percebe uma evolução no goleiro e ele é um cara... Você é bravo, bicho. Não, foi meu amigo que me disse. Tá bom, amigo. Laura Miller, ok. Então, pra mim aí vai dar o Courtois. Por quê? Foi o melhor goleiro da Champions League, defendeu o pênalti, fechou o gol na final, tá? O Liverpool com o Salah e o Mané, fez ali um ataque promissor demais. Acho que ele fez umas seis defesas difíceis na final, se eu não me engano. Pegou muito. Pegou muito e garantiu o título pro Real Madrid. Na Copa do Mundo, defendeu o pênalti também do Lewandowski. Defendeu o pênalti, verdade. Pra mim, quem vai ganhar é o Courtois. Porque o Courtois fechou o gol na final da Champions League, da última Champions League, contra o Liverpool, no Stade de France. Sim. No Stade de France, em Paris. Caramba. E aí, ele foi bobageado, meu amigo. O Mané, o Salah. O Messi e o Boccives. Não sei de onde você vem pra falar isso aí, Raul. Vamos lá. Então, eu acho que vai dar o Courtois. E você? O Courtois, sem sombra de dúvidas, pegou até pensamento na Champions League passada. Faz uma temporada muito boa pelo Real. Na Copa do Mundo, logo na primeira rodada, pegou o pênalti também. Então, acho que é um goleiro que, sem sombra de dúvidas, cresce muito em fases decisivas. Ele é aquele cara chato que pega tudo. Na Copa do Mundo, a gente só tem esse recorte do pênalti, né? Mas a gente não pode sacrificá-lo muito porque a equipe, por um todo, da Bélgica não foi bem, né? O Hazard ali, o De Bruyne, que tem um bom nível no campeonato inglês, nem ele foi um bom jogador na Copa do Mundo. Mas então, nossa opinião, Courtois. Courtois com sobra. O melhor goleiro aí vai ganhar o prêmio da FIFA no dia 27 de fevereiro. A gente acha, não é que vai. A gente acha, é nossa opinião, hein? Então é isso, meu amigo. Demos nossas opiniões aqui, cagamos regra. E que a gente não seja sacrificado aí pelo nosso internauta. Calma, gente, é nossa opinião, mas a gente é democrático, deixe sua opinião aí nos comentários, tá? E que esse vídeo não envelheça mal também, né? Porque a gente está falando aqui que o Messi vai ser o melhor do mundo, que a gente acha que o Messi vai ser o melhor do mundo, o Imbapê segundo. Daqui a pouco já pensou? O Vini Jr. que está ali na lista ganha o melhor do mundo? Eu acho que não, contra a seleção brasileira. Também acho que não. Só para explicar o que eu quero dizer. quem está ganhando é quem leva a Champions, né? E ele fez gol na final, então isso conta muito. Opa! Então, galera, esse foi mais um episódio aqui do Futebol 360. Agradecemos a sua audiência aqui com a gente. Não se esqueça, tá? Clica no link, compartilha, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e deixa um like lá para dizer que gostou. Também nos comentários deixe sua sugestão. Segue a gente nas redes sociais também. Claro, aqui, ó. Mostra o caneco aí, Brenner. Que isso, rapaz? Você não é o cara que mostra... Não, você falou para mostrar a plaquinha, então nada de caneco. Mostra a plaquinha. Rádio Sociedade da Bahia. Segue a Rádio Sociedade da Bahia no Instagram. No Instagram também. Acompanhe as nossas transmissões aqui no YouTube e deixa seu comentário do que você acha dos indicados, do top 3, quem vai ser o melhor do mundo, o melhor goleiro, o melhor técnico. E em breve a gente volta com mais episódios aqui na Rádio Sociedade da Bahia. Tamo junto, TAP. Tamo junto, meu parceiro. Até a próxima. Tchau, tchau.